Técnico Florestal, secretário parlamentar da deputada federal, Júlia Zanatta. Passaremos a primeira atividade da tarde e, para isso, convidamos para participar da quarta mesa do dia com o tema Competências Ambientais, Lei Complementar nº 140, 2011, IUSTF, o coordenador da Procuradoria Jurídica do IMA, Cláudio Soares da Silveira, e o Procurador do Estado de Santa Catarina, Dr. Josevan Carmo da Cruz Júnior. Cláudio é advogado, especialista em gestão e direito ambiental, engenheiro sanitarista ambiental, mestre em engenharia ambiental, técnico em edificações, servidor público aposentado da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Fundação Municipal do Meio Ambiente, membro da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho Estadual do Meio Ambiente, conselheiro suplente por Santa Catarina, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, membro também da Comissão de Meio Ambiente da OAB Santa Catarina, consultor ambiental, professor da pós-graduação do SESUSC no curso de Direito Imobiliário e no curso de Direito Ambiental e Urbanístico. Josévan é procurador do Estado de Santa Catarina, ex-servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, especialista em direito público. Dr. Cláudio, por favor. Boa tarde a todos, prazer em estar aqui, prazer em tê-los aqui no evento do IMA, já estamos um pouco atrasados aí por causa do almoço, Amanda já me olhou de lá e prometeu, Cláudio, pelo amor de Deus, duas horas não, só 35 minutos, tá bom, vou falar pouco. Então, é um prazer estar com vocês e falar sobre esse tema tão importante e discutido, a questão de competências, já foi objeto de muitos atritos com os órgãos ambientais federais, estadual e até municipal. E aí veio a Lei 140, que buscou... Obrigado. Que buscou resolver esse problema de uma forma mais objetiva e, de certa forma, até conseguiu fazê-lo. Quero agradecer também a companhia do meu colega, Dr. José Vã, procurador de Estado, com o devido aqui à mesa. Prazer em tê-lo aqui. Então, esse é o título da nossa conversa de agora. Os palestrantes. Vou falar um pouquinho sobre a questão da origem do licenciamento. Eu tenho uma planilha aqui, cronologicamente, como é que o processo de licenciamento ambiental aconteceu no Brasil. E por que eu falo, começo falando do processo de licenciamento ambiental e não começo falando sobre a questão de competências? Porque a Lei 140 veio para regular a competência dos processos de licenciamento e fiscalização. Então, a gente tem que saber de onde as coisas vieram. Acho que eu trouxe lá da engenharia isso. Saber como 2E2 é 4. Se não, eu não sei. É como álgebra. Então, na verdade, é como se diz aqui na ilha. Um balaio de siri. Vem tudo garrado. A gente traz, pega um, o raciocínio é puxando até chegar na Lei 140, que é a que regula a competência entre os entes federados, hoje, que é o que compõe a nossa nação. Então, aqui tem uma... Começamos lá na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 81. Depois vem a Resolução Conoma 01, de 86, estabeleceu as regras por aí a rima. A Constituição Federal de 88, o artigo 23, o artigo 225. O Decreto Federal, até pouco conhecido, o 99.274, de junho de 90, que estabeleceu o rito da licença prévia lá e lá, o rito trifásico do licenciamento ambiental. Nós somos um dos poucos países que temos esse rito. A Conoma 237, que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental. E, por fim, a Lei 140, a lei que regulamenta o artigo 23 da Constituição Federal. E aí, então, está aqui o primeiro, o artigo 225 da Constituição, que é o artigo específico de questões ambientais, e traz no seu inciso, no parágrafo 1º, inciso 4º, a questão do estudo prévio de impacto ambiental. E aí, então, cita já a questão do licenciamento, que já sai daqui, dos estudos ambientais. Eu deixei o parágrafo 3º de propósito, porque ele traz algo que a doutora... doutora Sara. Aliás, almocei com ela, nem sabia que ela é uma das estrelas da internet. Tem cursos aí, então, vou me espelhar nela, depois que me aposentar pela segunda vez, quem sabe vou querer ser... quando crescer, vou querer ser como você. Mas aqui, o parágrafo 3º traz uma coisa interessante, que é a tríplice responsabilidade ambiental. ou seja, responsabilidade penal, civil e administrativa. E eu só dou essa palhinha, porque o município, no caso do município que absorve o licenciamento ambiental, como disse a doutora Sara, tem que levar a fiscalização. Tem que trabalhar com a tríplice responsabilidade. Ou seja, leva o ônus e leva o bônus, porque ninguém gosta de fiscalizar. É uma atividade não muito agradável dentro do processo do município. Então, por isso que deixei aqui o parágrafo 3º, para fazer essa menção. Depois vem o artigo 23 da Constituição, que regula as competências comuns entre os entes federados. O que significa as competências comuns? Todos têm a possibilidade de atuar na área de meio ambiente, conforme o inciso 6 de 7. E essa abertura do artigo 23, para aqueles que são mais antigos, o da La Costa, mais antigos nessa área ambiental, sabem dos grandes conflitos que nós tivemos, o Lucas está aqui, um grande colega, conflitos que nós tivemos no Brasil com as questões dos licenciamentos, o IMA, a antiga Fátima licenciava, o judiciário vinha, não, é o IBAM, o Ministério Público vinha, tivemos, até hoje, tivemos casos recentes aqui em Florianópolis, em situação de obra pública, que não tem que ser o IBAMA, não pode ser o IMA, apesar da Lei 140. Então, o artigo 23 deixava um espaço para que as competências ocorressem sem um regramento. E, depois de muitos anos, então, veio a regulamentação do artigo 23, que é através da Lei 140 de 2011. E a lei, então, estabelece a cooperação entre os entes federados, União, Estado, Município e Distrito Federal. A cooperação, que eu logo vou para o artigo 4º, que estabelece formas de cooperação entre os entes federados, nós chegamos a uma realidade de Santa Catarina em que eu deixei grifado algumas formas de cooperação entre os entes federados, consórcios públicos, convênios, cooperação técnica, e nós estávamos conversando na questão do almoço a respeito disso, na questão dos consórcios públicos, que nós defendemos, a doutora Sara disse que lá em Goiânia não é uma coisa comum, a FECAM defende a junção de municípios para a realização do licenciamento e da fiscalização vírgula. Porque quem fiscaliza não é o consórcio. Até antes de... Quando acabou de manhã, o meu colega lá de Concórdia veio conversar comigo sobre o consórcio que estão montando lá. Quem fiscaliza é o ente federado que compõe um consórcio. Mas, assim, na questão da formação do licenciamento ambiental para os pequenos municípios, eu entendo que o consórcio é a grande ferramenta que vai alavancar esse processo no Brasil. Os pequenos municípios não têm condições de se estruturar de forma eficiente com os requisitos que depois vou falar um pouquinho, entre aspas, para poderem exercer o processo de licenciamento ambiental. Vamos ver. E aí o artigo 7º, de forma bem objetiva, ele já traz as competências da União, do que a União pode realizar na área de licenciamento ambiental e também de fiscalização, e estabelece uma listagem de empreendimentos que podem ser licenciados pela União. não coloquei todos, não coloquei todos, localizados no Brasil e outros países, localizados no mar territorial, terras indígenas, unidades de conservação federal, atividades de energia nuclear, material radioativo, mas essa listagem não foi suficiente para exaurir os conflitos de competência. então vem um decreto que regulamenta esse artigo, o decreto 8.437, de 2015, e traz então os empreendimentos de forma objetiva. rodovias, ferrovias, hidrelétricas, termoelétricas, linhas de transmissão, mas que atendam os requisitos, como é que volta aqui? Os requisitos do artigo 7, ou seja, ferrovia entre mais de um Estado, linhas de transmissão que cortam o Brasil, rodovias da mesma forma. Então o decreto vem para poder esclarecer exatamente essa questão do artigo 7. E aí, objetivamente, quanto aos Estados e os municípios, vem o artigo 8 e 9. Eu coloquei os dois na mesma tela porque não dá para analisar um separado do outro. Vejam que o artigo 8 traz uma redação que o Estado o ente Estado, o ente federal do Estado, pode licenciar tudo o que a União e o município não licenciam. Ou seja, ele está no meio. Se a União não faz e o município não faz, quem realiza o licenciamento, nós, no caso, o IMA, somos os responsáveis. E o município faz o quê? O município, que está no artigo 9, ele licencia as atividades de impacto local. Esse conceito de impacto local, inclusive, nós estamos tentando colocar agora, lá no Concema, na revisão da Resolução 98. porque quando eu falo de impacto local, o artigo 9 estabelece que quem define quais as atividades passíveis de licenciamento ambiental é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Somente o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Lá, quando a Resolução 13 e 14 vigorava, na Resolução 14 existiu uma redação que permitia que os municípios fizessem as suas próprias listagens de atividade licenciável. Aí, depois, nós revisamos, disse, não, não é isso que a Lei 140 diz. Ela é expressa. Só o Conselho Estadual de Meio Ambiente pode estabelecer quais são as atividades licenciáveis. E aí, me lembro de resoluções municipais que tinham padaria, pet shop, lavanderia, coisas que não têm potencial poluidor para poder estar em uma listagem de atividades potencialmente poluidoras. lembrando que o Concema deve classificar as atividades por porte e potencial poluidor. Ou seja, o Conselho Estadual de Santa Catarina foi além, estabeleceu os estudos, Carline, não é verdade? Você olha lá e diz, olha, esse empreendimento é a S, esse empreendimento é RAP, esse empreendimento aqui pelo porte é a rima. Essa categoria de trazer o estudo não está na Lei 140. Nós ainda víamos conversando sobre essa questão. a respeito do Conselho Estadual criaram uma resolução estabelecendo critérios para o município exercer o licenciamento ambiental. mas ele já exerce competência da lei, ele já exerce, a competência originária para o licenciamento ambiental municipal é da lei, ninguém precisa autorizar. Tanto que no passado, aqueles mais antigos lembram que o município se homologava no Conselho, não existe mais homologação no Conselho. Você informa o Conselho para a FISA, inclusive, de pagamento de taxa, fechamento de sistema, o IMA tem um sistema, o SINFAT, o sistema de licenciamento, então, você informa o Conselho e o IMA, então, recebe a informação e fecha o sistema e o município, então, exerce o licenciamento de impacto local. Aqui, eu queria fazer uma observação, inclusive, acho que foi você que falou da questão dos municípios de manhã, que os municípios não têm capacitação, não sei o quê. Eu venho de município, eles leram aqui, trabalhei 36 anos no município, 15 na Fundação de Meio Ambiente. Essa semana, vim num evento de Criciúma, que o IMA promoveu, para nivelamento técnico entre os municípios do sul do estado. E lá, perguntas ocorreram na linha do que você falou. Pô, nós não temos instruções normativas, nós queríamos que o IMA fizesse um banco de dados de cursos d'água para que a gente pudesse usar. Aí, eu comentei depois com um colega, os municípios têm que desmamar. Têm que entender que são entes federados próprios, com poderes próprios. Constitucionalmente, eles existem de forma independente. Porque, como está acontecendo hoje, inclusive, a doutora Sheila teve que responder, o Ministério Público está perguntando para o Conselho Estadual, qual providência o senhor tomou com o município que o doutor Lucas é prefeito? Porque ele não está seguindo a resolução 117. A resolução 117 de requisitos para licenciar não tem o número de técnicos necessários. Aí, vou eu lá, chego lá, eu, como Conselho de Ambiente, agora, doutor Lucas, boa tarde. Eu tenho aqui que o senhor não está cumprindo o item A, B e C da resolução 117. O Lucas vai olhar para mim e dizer assim, não estou. O que é que você tem com isso? Como diz o Marezinho aqui, o que é que você tem com isso? O que é que nós, do Conselho de Ambiente, nós, porque eu sou representante do IMA na Câmara Técnica, o que é que nós vamos fazer contra o município do doutor Lucas? Nada. Não temos poder para fazer nada. Somente tomar um cafezinho com pão de queijo se ele serviu, olha lá. Por isso que essa questão de nós estabelecermos critérios, nós que eu digo, Zé Concema, ou o próprio IMA, como a doutora Sara contou de manhã que o, em Goiás, o, em Goiânia, em Goiás, a Secretaria de Estado fez, chamou os municípios, acho extremamente válido, para capacitá-los das questões de dúvidas, acho válido também, mas exigir um ente ambiental. A doutora Cheira, presidente do IMA, vai lá na procuradoria, Cláudio, faz aí uma cartinha para todos os municípios, quero saber se eles estão cumprindo a resolução 117. Para com isso, querido. Aí, pode chegar na prefeitura do doutor Lucas e ele vai dizer a mesma coisa para a doutora Sheila do IMA. Eu não estou cumprindo. E aí? A responsabilidade é minha, sou um ente federado independente. Eu vou responder pelos meus atos. Agora, evidentemente, que numa composição com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que são os entes, os órgãos de controle, os fiscais da lei. Aí é diferente. Eles podem dizer, doutor Lucas, se o senhor não cumprir a ABC. Mas nós, eu entendo que não é possível irmos além de termos uma informação de que o município vai licenciar e buscar o quê? lá do parágrafo primeiro. Ajudar o município tecnicamente. Fazer convênios, como se chama termos de cooperação técnica. Por exemplo, a fundação de onde eu vim, a Florã, do município, é a única fundação do Estado, pelo que eu conheço, que tem um termo de cooperação técnica com o IMA. firmado lá quando? Quando nós começamos a licenciar. Eu tinha me aposentado em 2011. E com base nesse termo de cooperação, os técnicos do IMA nos treinaram. Aprendemos com os melhores, muitos dos que estão aqui presentes. Eles nos treinaram, nos capacitaram, com base num termo de cooperação técnica. É perfeito. Esse é o nosso papel. Não podemos, como estava conversando o doutor José Van, confundir essa ação suplementar com uma fiscalização aos passos do município. Mas, quando eu falo aqui no nosso Estado de resoluções do Conselho Estadual do Ambiente, novamente o artigo 9, eu me refiro a duas, a 98 e a 99. A resolução 98 de 2017 é aquela que traz no seu escopo a listagem de todas as atividades passíveis de licenciamento no Estado de Santa Catarina. Todas as atividades passíveis de licenciamento. E, todas do mês, chegará na Câmara pedidos para que a gente inclua nessa resolução 98 uma atividade nova. aí existe uma tendência de se achar que os problemas ambientais vão ser resolvidos se a atividade tiver licenciamento ambiental. Um dos pedidos que a gente recebeu várias vezes é de lava rápido. Aquele, se a gente passa com o carro, lava o rápido. porque eles usam detergente, eles lançam influentes na drenagem pluvial, então eles precisariam de licenciamento ambiental. Um lava rápido é uma atividade potencialmente poluidora do ponto de vista de critério de potencial poluidor, de potencial poluidor? Não. Ah, mas ele lança na drenagem pluvial. O fato de ele não ser licenciável exime ele de cumprir as regras de lançamento de efluentes a 430? Não. Isso é trabalho para quem? Fiscalização. Então, se tenta substituir os procedimentos que são falhos do processo de fiscalização por incluir uma atividade em uma lista de atividades potencialmente poluidoras, como se o licenciamento ambiental fosse fazer com que ele trabalhasse dentro das regras. E quem é de município aí levanta a mão? Vocês sabem que uma das atividades que tem menos investimento na área ambiental é a área de fiscalização. Estou mentindo? Não. É verdade. Eu sei porque eu vim de município. é uma área que se investe pouco e uma área extremamente importante, como disse a doutora a sala de manhã. E por ela ser capenga muitas vezes, acontece essa necessidade de querer incluir uma atividade no licenciamento ambiental. Ferro velho era outra, demanda de ferro velho. A doutora Chirlene está aqui na frente, que a minha colega lá no Concema também deu. Ferro velho, vamos incluir o ferro velho para ser licenciável. É, ruim. para uma atividade sendo colocada na lista de potencialmente poluidoras, tem que ter critério técnico que justifique essa inclusão. E a resolução 99 é um resumo da 98. Essa 99 é a do artigo 9. É a de impacto local. Então, ela é dividida em três níveis, níveis 1, 2 e 3. E o município, então, competente para o licenciamento, que é, informa, eu quero começar a licenciar pelo nível 2 da resolução 99. Ele tem uma lista de atividades que ele pode exercer o licenciamento ambiental. E aí vai fazê-lo. e assumir as responsabilidades que lhes são legalmente devidas e se responsabilizar pelo que ele faz. Estava conversando com o meu colega doutor Luiz, que está sentado lá, possivelmente, quem senta na sala no fundo é que sempre gosta de conversar. Luiz, não conversa aí no fundo. Estou de olho em ti. O Luiz estava me mostrando aqui antes de ir. Eu vi para esse bate-papo com vocês que nós recebemos lá no IMAX de Itajaí, um pedido que providências nós tomamos referente a... Ô, o Wagner está lá também. Ô, não tinha visto. Que providências nós tomamos quanto a um procedimento que foi de licenciamento do município que o IMAX tomar a respeito? Ah, eu disse para aquele cara que, entendeu? Vai responder o quê para o cara? Ministério Público. Que providência nós vamos tomar se o ente federado do município fez errado? Que poder nós temos como o IMAX? Nenhum. Eu recebo lá na Procuradoria para que a gente fizesse manuência na supressão de... Autorização de supressão de vegetação no determinado município do nosso Estado. Não, né? Mas que faça análise do processo e dê anuência. Não é nosso papel. Não é nosso papel. Nós somos parceiros e hierarquicamente iguais. Ou melhor, nem existe hierarquia entre nós. Nós somos exatamente iguais. União, Estado e município não somos exatamente iguais. É diferente de uma atividade delegada. O município X que quer fazer uma atividade pede a delegação. A competência não é dele, mas ele tem competência técnica para fazer. É uma questão pontual. Eu delego a ele aquela atividade. Então, se eu delego, então, sim. Eu tenho uma coparticipação naquele processo de licenciamento. Aí, sim, é necessário a divisão das informações. Assim como o IBAMA faz conosco. nas atividades que também nos delegou. Às vezes, de forma mais criteriosa, às vezes, não. Nós não concordamos, às vezes, com os posicionamentos, mas faz parte do processo da delegação. É diferente do município que está lá autonomamente realizando os seus procedimentos. Eu elenquei mais algumas coisas. Não sei como está o meu tempo aí, doutor Armando. Será que está controlando o tempo? Está rindo para mim? Está beleza. Está. Está. Eu trouxe algumas coisas interessantes, da Lei 140, que é interessante falar. O artigo 13, que menciona, e aí, sim, aqui termina aquela questão de competências, que o empreendimento será licenciado por um único ente federado. Ou seja, se o licenciamento é do município de Jaraguá do Sul, estou vendo aqui, eu lembro de Jaraguá do Sul, a Cris, se é licenciado por Blumenau ou licenciado pelo IMA, por Florianópolis, é um único ente federado. Aí vai entrar um pouquinho no que o doutor José vai falar sobre a questão do STF. Se não está bom aqui, eu posso ir para lá. Eu vou perguntar para quem é do município se a coisa é tão fácil assim. Eu vim de uma vida mais chão de fábrica, sabe? Um sisteminha aqui, um sisteminha lá, muda daqui para lá para ver como é fácil. Então, do José, vamos falar da parte um pouquinho sobre isso. O parágrafo primeiro é muito interessante. É que os outros entes federados podem se manifestar no processo de licenciamento imunical, mas não é vinculante. E a gente tem muito problema quando o empreendimento está sendo licenciado próxima unidade de conservação. Então, nós temos que ter consciência e responsabilidade como ente federado de receber, quando for ciência ou quando for anuência do gestor da unidade, mas saber até que ponto ele pode interferir ou não no procedimento de licenciamento. Tem questões com FUNAI, tem questões com INCRA, patrimônio histórico. Então, até que ponto eles podem ou não interferir na emissão de uma licença ambiental. A lei diz que as manifestações não são vinculantes. A questão da supressão de vegetação é outra que bastante discutida. O parágrafo segundo diz, a supressão de vegetação decorrente do licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federado. Até pouco tempo, aqui no estado de Santa Catarina, nós tínhamos um convênio com os municípios que autorizávamos a supressão de vegetação. Agora, nós não temos mais. Não temos mais por quê? porque o Código Ambiental do Estado tem um artigo que considera uma delegação automática para a supressão de vegetação para os municípios que estão realizando o licenciamento ambiental. Então, com base no artigo 285 da Lei 14.675, que é o Código Ambiental do Estado, nós não temos convênio com os municípios que licenciam. Ele licencia até acima de 3 hectares, que era o limite que nós tínhamos no convênio, e se ele precisar de anuência do Ibama, ele vai ao Ibama e pede a anuência. Não existe mais o convênio da supressão. foi bastante polêmico a gente poder bancar isso somente com a Lei 140, porque, ao mesmo tempo que o artigo, vai voltar? Que o artigo, que o parágrafo segundo diz que a vegetação é autorizada pelo ente federado no nosso Estado, como é um Estado com um ato atlântico, o artigo 11 permite que as leis especiais, vegetações específicas, possam ter um tratamento diferenciado. E nós temos a Lei da Mata Atlântica. Então, existia um conflito ali na 140, para que a gente pudesse, de pronto, já abandonar o convênio. Mas, como veio o Código Ambiental do Estado, nós, com base nele, liberamos a questão dos convênios. O que eu já achava desde o início, independente do do artigo 11, toda a supressão hoje vai para o Sina Flora. Então, qualquer ente federado pode ver. Então, o que eu, particularmente, como técnico, entendo que aquela anuência ao outro ente federado na questão da supressão foi quando criada a Lei da Mata Atlântica. Hoje, a tecnologia superou a anuência de papel. Sina Flora é isso, é um sistema nacional onde todo mundo registra tudo o que suprime. Se eu quiser saber o que se fez de supressão em São José, eu vou no Sina Flora e vejo. Mas, antes, o Ibama tinha que saber. Então, acho que, talvez, a atualização da legislação talvez supere essa questão de anuência de um ente para o outro. a tecnologia talvez possa facilitar isso. Eu não sou do meio biótico, mas vejo que pode ser dessa forma. Bom, o artigo 14 que eu deixei aqui para falar, primeiro, do parágrafo 4º, do pedido de renovação das licenças com 120 dias de antecedência. E eu queria falar sobre isso porque tem acontecido vários casos de empreendimentos que estão pedindo a renovação da licença ambiental antes, depois dos 120 dias, ou seja, com menos de 120 dias. E aí, como está a própria legislação, ela perde a validade no dia que ela vence. E aí, qual é o... Estou dizendo que está acabando o prazo. qual é a função do órgão ambiental autuar aquela empresa para o que está funcionando sem licença? Então, assim, queria que se observasse essa questão do artigo dos 120 dias para... em função dessa... da consequência, porque não é dado. É igual a... a lau corretiva, o empreendimento que está funcionando e... vai se licenciar. E aí, o técnico autua ele pelo artigo 66 por estar funcionando sem licença. Aí ele disse, pô, cara, agora que eu vim aqui e me licença e me autua, não é dado ao servidor público o direito de discutir a lei. Ele não está sendo infracionado por aquele momento, ele está sendo infracionado pelo que passou. Então, cabe aos meus colegas advogados defender os seus clientes nesse sentido. Nós não podemos usar... Não, não, eu vou... Eu acho que eu não preciso autuar. Mas o cara não cometeu uma infração? Artigo 1º da 9.605. Primeiro ou segundo, aquele que detenho, que identifica a infração, deve promover as suas... a responsabilização e emitir o alto de infração. Então, não é dado ao servidor público o direito de discutir isso. Identificou, tem que autuar. Vou passar aqui, que os caras estão me apertando ali embaixo. Acho que esse é o último. O artigo 17, que é o... que fala também sobre a questão das fiscalizações. Isso mesmo. Isso é que é o grande problema que eu vejo hoje das prefeituras. No caso, não tanto dos consórcios, mas quando municipaliza o licenciamento e não quer fiscalizar. Fiscalizar é uma atividade antipática, principalmente município pequeno. Às vezes, eu vou ter que fiscalizar o meu vizinho, pela costa, o meu vizinho, o cara cometeu, eu sou para a prefeitura, eu sou fiscalista. É difícil para o prefeito, mas é uma... O licenciamento e a fiscalização, eles andam de braços dados. Não existe como dissociar um procedimento do outro. Quem licencia, fiscaliza. E aí tem a questão que os outros entes federados também podem fiscalizar, pode, mas existindo o alto de infração entre aquele que não licencia, e o que licencia vai prevalecer o que licencia. Então, assim, na questão da fiscalização, eu vejo que é um grande nó. E um detalhe, a gente estava conversando quando falei de consórcio, quem que pode autuar no município? Quem pode autuar é o cara que fez concurso para poder autuar. Se no município tiver uma única pessoa que fez o concurso para ter poder de polícia, todos os outros não poderão fazê-lo, porque vão usurpar a competência do cargo daquele que já fez o concurso. Agora, o município não tem ninguém com poder de polícia. Aí é diferente. O prefeito, então, tem a liberdade de fazer cumprir o exercício de poder de polícia por uma delegação específica, até que ele realize o primeiro concurso. Aqui, na prefeitura de Florianópolis, tem três categorias com processos de adim, de nomeações de servidores, inclusive um já, faz bastante tempo que já transitou em julgado, e tem dois em andamento, de servidores que são designados no lado daqueles que são concursados. Gerente pode autuar? Não, não é servidor público. A atividade de fiscalização é uma atividade exclusiva do Estado. O poder de polícia, onde é que está o conceito de poder de polícia? No Código Tributário Nacional, artigo 74, 78, não me lembro bem. O poder de polícia é, vem do fato gerador do exercício da atividade do Estado. Então, só quem é servidor público pode preencher auto de infração, pode embargar, pode aprender equipamento, porque o fator de licenciar também é exercício do poder de polícia, só que preventivo, mas o poder de polícia punitivo, aquele de preencher o auto de infração, tem que ser servidor público. E aí, eu conheço N casos de prefeituras que o gerente autua, que o diretor autua, o cara assume a primeira coisa que ele quer, eu quero um colete, não só sabe essa história, eu quero um colete, eu quero um colete, eu quero aquela estrela bonita, eu quero que você seja igual ao fiscal, mas você não és igual ao fiscal. Se fosse assim, o prefeito podia embargar, o governador podia sair com o bloco, entrar no supermercado, e dizer, eu sou solto autuado. Não pode ser assim, não é assim que as coisas funcionam. E eu acho que isso é um dos grandes problemas nos municípios. O procedimento de fiscalização, por quê? Porque o procedimento de fiscalização, ele não tem uma regra como o licenciamento tem. Você tem um poder de polícia para você poder fiscalizar. E aí vem aquilo que você falou sobre os procedimentos padrões. O estado e os municípios têm os mesmos procedimentos. Para alguns casos é bom, para outros casos não é bom. aqui no município de Florianópolis, com exceção da instrução normativa do IMA com atividades industriais, todas as outras são próprias do próprio município. Porque aqui tem Restinga, tem Praia e APP pelo plano diretor, Costão também é, agora Banhado também é, é diferente de outras legislações. Então aqui, a Florandia onde eu vim, originalmente, ela praticamente não usa as hienes do IMA, tem as suas próprias instruções normativas. têm as suas próprias regras, como ente federado que é. Eu acho que eu termino aqui. Sim, obrigado, passo a palavra ao meu colega doutor Joseval. Obrigado. Depois a gente abre para as perguntas. Boa tarde a senhoras presentes, aos senhores presentes. Quero inicialmente agradecer à presidente do IMA, doutora Sheila, pelo convite, pela oportunidade, e também destacar aqui a honra que é estar dividindo a mesa com o meu grande amigo, doutor Cláudio. meu papel aqui fica muito facilitado depois de uma explanação como a de Cláudio, porque, além de ele ser muito didático, ele tem uma apresentação muito abrangente. Então, a minha fala aqui será muito breve e vai se referir ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando se deparou com a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo como objeto a Lei Complementar 140. Como é comum aqui no Brasil, as discussões não se encerram no poder legislativo e, muitas vezes, as leis nacionais, federais e estaduais são levadas até o Supremo Tribunal Federal. E aconteceu isso com a Lei Complementar 140, uma associação de servidores de carreiras ambientais federais, a SISBAMA, entendeu que essa lei era inconstitucional, basicamente pela compreensão de que a Constituição, ao estabelecer competências comuns, não teria sido observada, principalmente nessa distribuição de ações administrativas. De acordo com a autora da DI, as competências comuns haviam sido transformadas em competências privativas, porque ali há ações administrativas estabelecidas para a União, para os municípios e, de forma residual, para os Estados. Então, de acordo com essa associação, houve uma subversão ali das competências comuns, transformando-as em competências privativas, e, por conta disso, a União teria perdido muito espaço no papel que a Constituição tinha atribuído de forma comum a todos os entes federados. Essa ADI, a 4757, é o número dela, ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, a partir da relatoria da ministra Rosa Weber. E o que é que ficou estabelecido ali? Olha, a lei, ela é constitucional em sua grande maioria. Para o Supremo Tribunal Federal, ela, na verdade, traz uma fórmula que protege de forma suficiente e adequada o meio ambiente, porque estabelece ações estáticas e dinâmicas, ou seja, nós temos dispositivos que estabelecem atribuições de forma estática aos entes federados, sem prejuízo de um dinamismo que é possibilitado a partir da previsão de ações subsidiárias e ações supletivas. Ou seja, o conceito que a própria lei traz de ações subsidiárias no sentido de, olha, um ente federado pode fazer uma solicitação para outro ente e, assim, nós temos uma atuação complementar. Vamos utilizar essa expressão, mas o termo correto é a atuação subsidiária. E a atuação supletiva em determinados casos, basicamente, quando você não tiver um órgão ambiental capacitado para aquelas atribuições. Então, o STF entendeu que essa combinação de ações estáticas e ações dinâmicas, ela, essa combinação garante o federalismo que deve ser observado na tutela do meio ambiente. Então, não haveria aqui um prejuízo à União, não haveria um prejuízo à autonomia dos outros entes federados, muito menos uma subversão de competências comuns numa transformação em competências privativas. Essa foi a premissa adotada pelo STF, que reconhece inclusive a importância de se ter o que eles denominam de regra de ouro, como essa que o doutor Cláudio apresentou, de que, olha, a fiscalização incumbe ali àquele ente que é responsável pelo licenciamento. Então, todos os dispositivos que foram questionados perante o Supremo Tribunal Federal tiveram a sua constitucionalidade reconhecida, salvo dois. e aqui vamos tratar eles de forma separada, mas também de forma muito breve, e é importante que vocês vejam o que o STF julgou com a realidade que foi apresentada pelo Cláudio, como é difícil a gente imaginar o cumprimento em alguns casos do que foi estabelecido ali pelo STF. E o primeiro dispositivo foi o artigo 14, parágrafo 4º, que trata da necessidade de você ter um prazo mínimo de 120 dias para a renovação da licença. não foi esse prazo que foi atacado perante o Supremo Tribunal Federal e não foi ele que foi declarado inconstitucional, foi a parte final do dispositivo, quando diz que se efetuado esse pedido de renovação, haverá uma prorrogação da licença até a sua apreciação, ou seja, haveria uma prorrogação automática. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, qualquer norma que preveja que haja uma prorrogação por tempo indeterminado de uma licença em matéria ambiental é inconstitucional, porque não representa, não tutela o meio ambiente de forma suficiente e adequada. Então, essa parte final foi declarada inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, ganhou uma interpretação para salvar o dispositivo. E o que é que se diz nessa interpretação do Supremo Tribunal Federal? se houver uma inércia ou mora imotivada e desproporcional nesse momento de apreciação do pedido de renovação, será permitido aos entes superiores proceder a uma avaliação do pedido da licença. Então, a ideia é, olha, essa prorrogação ela não pode perdurar de forma indeterminada e isso aciona a previsão de atuação supletiva que se encontra no artigo 15. E aí, mais uma vez, é importante a gente destacar com a complexidade que o doutor Cláudio trouxe. Imaginar como é que isso na prática pode acontecer. Mas o Supremo disse o seguinte, olha, o legislador ele atuou de forma ineficiente aqui, na verdade, menos do que deveria, porque ele traz previsão de atuação supletiva para diversas hipóteses, mas para o caso de mora ou inércia imotivada e desproporcional, ele não prevê essa atuação supletiva. Então, o STF pega o tratamento do artigo 15 e aplica para essa hipótese também para garantir que a prorrogação não se dê de forma indeterminada. E esse ponto é importante destacar que o próprio STF diz, mas vamos com cuidado, porque, às vezes, os processos são complexos, então, não é qualquer caso que vai autorizar essa atuação supletiva. É preciso que se tenha uma mora ou inércia desproporcional e imotivada. Ele até reconhece, ele diz, olha, às vezes a colheita ali das informações demora tempo, então, não é qualquer extrapolação ali de prazo que vai acionar essa atuação supletiva. E o outro dispositivo que vai também ter a mesma solução dada pelo STF utilizando a própria lei complementar é o 17 parágrafo terceiro, que prevê que vai prevalecer o alto de infração aplicado pelo ente que tem a competência para licenciar. Aqui, na interpretação do STF, é necessário que se tenha em mente que nem sempre o alto de infração aplicado pelo órgão competente para licenciamento, ele protege de forma adequada e suficiente o meio ambiente. E que, nesse caso, seria a hipótese de se acionar, mais uma vez, a atuação supletiva do artigo 15, apenas quando ficar comprovada a omissão ou a insuficiência da tutela fiscalizatória. Então, o STF trouxe a declaração de constitucionalidade de toda a lei complementar 140, mas fez duas interpretações conformes, justamente para, tanto no caso do 14, parágrafo 4, quanto do 17, parágrafo 3, prever a atuação supletiva em determinadas hipóteses. E aqui é importante, mais uma vez, fazer o cotejo com o que o doutor Cláudio trouxe, porque a realidade fática nos parece um pouco distante do que o STF trouxe a partir de uma interpretação conforme a Constituição a esses dois dispositivos da lei complementar 140. Essas são as minhas brevíssimas considerações, sei que estamos um pouco atrasados e que haverá outras explanações interessantíssimas, então, eu agradeço a todas as senhoras e senhores presentes pela atenção. Perguntas? Já vou fazer aqui o papel do Cef de Cerepone aqui. Só vou abrir para... se alguém tem alguma coisa para questionar. Boa tarde a todos. eu resolvi fazer essa pergunta porque eu tenho uma consultoria ambiental, então, gostaria de saber na prática o que vai acontecer com essa entrada da licença ambiental. Vamos lá, essa inércia que você falou, ela vai ficar prorrogada por quanto tempo? Sabe? A gente vai entrar com a renovação da licença. Então, eu entrei em um período do 120. O que seria esse prazo, essa inércia, de quanto tempo nós teríamos essa renovação? Porque ficou uma dúvida aqui. O Supremo Tribunal Federal, quando tratou da questão, ele estabeleceu não um prazo fixo, mas o que consta do acordo é o seguinte. A licença, ela fica prorrogada, mas isso não significa que, a partir de determinado tempo, apenas o órgão que a liberou e que esteja apreciando o pedido de renovação possa analisar se deve ou não prosseguir, ou melhor, se deve ou não ser renovada a licença. Então, é como se fosse assim. Foi apresentado o pedido com aquela antecedência de 120 dias. Determinado ente federado está apreciando se cabe ou não à renovação. Se essa situação perdura por um prazo que, de acordo com o caso concreto, seja considerado desproporcional e motivado, no sentido de, olha, o município, por exemplo, se for o caso do município, ele não explicou por que essa demora está acontecendo. Isso acionaria a atuação supletiva do Estado ou da União. E aí, a expressão que o STF utiliza é de que deve existir uma espécie de vigilância federativa, ou seja, é como se os outros entes tivessem que estar sempre exercendo esse papel de vigilância sobre esses processos que possam ficar perdurando por um tempo considerado desproporcional ou imotivado. mas no acordo de dezembro de 2022 não existe um prazo fixo. O que se garante é a licença cujo pedido de renovação foi apresentado antes dos 120 dias terá essa prorrogação automática, mas essa prorrogação automática a partir de determinado prazo, que vai depender do caso concreto, a partir da complexidade do pedido da renovação, autoriza que entes superiores possam agir naquele caso enfrentando o pedido em si para evitar que uma licença que não deva mais estar valendo seja interrompida em vez de ter essa prorrogação automática a de infinito. Então, a única expressão que a gente utiliza e é por isso que isso coincide muito com o que o Claudio falou, o STF ele não avançou para tentar solucionar certas complexidades da vida prática, não há um prazo fixado, o que se tem é apenas de que olha, todos os entes devem manter uma vigilância federativa para evitar que licenças sejam prorrogadas por tempo indefinido. Mais alguém? Não? Muito obrigado. nós agradecemos a presença dos doutores, convidamos a regressarem à plenária para a continuidade do seminário. Para participar da mesa 4 com o tema Economia Verde, convidamos os servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, o advogado Guilherme Dalla Costa e a senhora Mônica Koch. Guilherme é graduado na Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduado Lato Senso em Direito do Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, também é pós-graduando em Compliance e Integridade Corporativa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mônica é bióloga de formação, atua há cerca de 20 anos na elaboração e implementação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente junto ao IBAMA em Brasília, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Atualmente, responde pela Coordenadoria de Integração Ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e também da Economia Verde, respondendo pelo gerenciamento costeiro em Santa Catarina, pelo Projeto Orla e pela efetivação das políticas de educação ambiental do Estado. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar e agradecer de forma muito carinhosa a excelentíssima senhora secretária do Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Sheila Maria de Orben Meirelles, também presidente do IMA. Parabéns, Sheila, pela força, pela garra, pelo teu tempo e tua dedicação pela área ambiental de Santa Catarina. Queria cumprimentar também a secretária adjunta, Letícia Matos, e cumprimentar e cumprimentar a todos os servidores, funcionários, consultores, técnicos da área ambiental e quem eu faço em nome aqui da minha colega e amiga Mônica Koch. Então, o Guilherme já falou tudo o que me cabia, mas eu queria um agradecimento especial também à secretária Sheila pelo apoio, pela parceria, secretária adjunta, está chegando agora, conte conosco. Muito boa tarde a todos. Eu sou bióloga de formação, o Guilherme é da área jurídica, então a gente brinca, ele com certeza fala muito melhor do que eu, ele está na parte mais da legislação e eu vou incomodar vocês mais na parte prática. Na verdade, hoje a gente decidiu fazer um bate-bola no sentido de provocações, mais do que vim aqui com conceito ou com teoria sobre a economia verde. Funciona? Funciona. Alô? Alô? Vamos descer aqui um pouquinho para dar uma movimentada, não é, pessoal? Senão a gente fica muito ocioso. Foi bom esse convite para nós pelo seguinte, convidaram um advogado e uma bióloga para falar sobre economia. Então a gente está bem confortável, não é, Mônica? A gente já começou a briga na preparação da palestra, sabe? Qualquer coisa que sai errado aqui, daí a gente não assume a culpa. Eu estou com a folhinha porque tem alguns números, eu fico brincando, o número não é minha praia. Então tem alguns números que eu quero citar para as senhoras e senhores que estão aqui. Bora, Guilherme. Pessoal, nosso desafio aqui, e é um desafio que se inicia nessa gestão do governo do estado de Santa Catarina com a proposta de criação já implementada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, é desenvolver essa agenda ambiental e essa agenda da economia verde aqui no estado. Então esse é um desafio enorme, porque isso é uma questão estratégica, isso precisa ser pensado em todos os lugares, o presidente Anestor, o pessoal aí da Fundação Camirela, como é que nós vamos levar esse negócio da economia verde lá para a Palhoça? Como é que a fundação vai pensar isso, vai levar para dentro das políticas públicas do meio ambiente? Como é que nós vamos levar isso lá para a divisa, lá para a Iporã do Oeste, na divisa do estado? Então é um tema de alto desafio e muita complexidade. O que é essa tal da economia verde? Como eu me insiro nesse processo? Além do conceito, como é que isso acontece na prática? E aí a gente trouxe aqui alguns conceitos do que seria essa economia verde para dar um parâmetro, porque é um conceito tão amplo que a gente até se perde em buscas, pesquisas, mas a gente pode ter uma noção aqui, trazendo aqui um mínimo. Por exemplo, é uma agenda de desenvolvimento que propõe uma transformação na maneira de se encarar a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento. Vai além da visão tradicional do meio ambiente como um conjunto de limites para o crescimento? O que eu e a Mônica falávamos é trazer a questão ambiental para a agenda do desenvolvimento de uma vez por todas. Mônica? Porque acho que todo mundo aqui tem, ou está do município, ou de estado, ou de alguma instituição, que eventualmente bate, a gente já teve nas mesas pela manhã e agora à tarde, nos entraves. Então, é que sempre o pessoal do meio ambiente é assim, vem o pessoal, e não é o pessoal do meio ambiente, é o que ele me permite ou não fazer. Então, a gente estava, nessa semana, trabalhando a questão de visão estratégica dessa secretaria de Estado agora. Nós vivemos um momento único em que o Estado ganha uma secretaria de Estado de meio ambiente e economia verde. Então, a ideia é exatamente fazer com que a gente seja referência na área ambiental. O meio ambiente tem que ser transversal. E não é porque ele proíbe é punitivo, não, é porque a gente precisa dele. A gente ser humano, a gente gestor. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar isso de uma forma que seja linear ou, pelo menos, próxima a isso? E olha que interessante. Esse conceito encontra nas mudanças climáticas e no escasseamento ecológico valores para um crescimento mais sustentável. Então, esse tema da mudança climática, ele adquire um papel tão fundamental para a gente repensar o modelo econômico, porque tudo isso que a gente sofre com esses desastres ambientais, os eventos climáticos extremos, o quanto custa isso para a sociedade? O quanto custa isso para um setor produtivo? Então, a gente tem que realmente embutir esse valor não só econômico da variável ambiental, mas se apropriar disso como um capital que nós temos aqui no Estado. quanto vale as nossas florestas, nossa malha hídrica, aquilo que realmente nos dá provimento para que a gente possa ter uma industrialização, um desenvolvimento econômico? Posso só fazer um comentário, Guilherme? Então, quando se fala a questão da economia verde, como o Guilherme colocou os desastres socioambientais, então, deixe de ser a coisa do meio ambiente. Eu estou falando de quem agora viu ciclone no Rio Grande do Sul, por exemplo, número de desempregados, 11 pessoas mortas, então saiu daquela esfera assim, é cientista que está pensando em um monte de número catastrófico. Não, não é cientista. A erosão costeira em Santa Catarina. Tudo bem, houve uma falta de planejamento, a gente tem moradias em um terreno que não deveria ter, mas é isso que a gente veio discutir aqui, a economia verde passa dessa coisa de meio ambiente. A gente tem que começar a pensar num contexto como gestor, como política pública, como é que eu vou começar a trabalhar isso, não agora, mas eu tenho que começar de alguma forma, articular e trabalhar isso, porque senão eu vou continuar e não é mais lá, é aqui, é no terreno de casa. E, do contrário, também como o Guilherme colocou, que é a parte positiva. Então, eu tenho, hoje, como a secretária Cheira colocou, a gente está em 70% do estado de Mata Atlântica. E a gente tem que ver isso como um potencial e não como um problema. Como é que eu uso 70% do estado de Mata Atlântica para conseguir recurso? A nossa palestra não é uma fala aqui só catastrófica, mas embora a gente tenha que dar aquele puxão de orelha sempre. Mas essa parte da economia verde traz esse conceito que a gente ouve direto na mídia, cada pouco está os empregos verdes. Isso tem que gerar empregos verdes, tem que gerar uma nova dinâmica nas indústrias, os chamados green jobs, enfim, e aí eu pergunto, poxa, mas onde é que eu encontro esse emprego verde? E aí pergunto para a doutora Sara aqui que nos visita hoje, vamos supor lá do seu estado, que eu adoro muito o Goiás, cinco famílias, dez famílias se reúnem lá em São Félix do Araguaia, naquela terra maravilhosa e resolvem produzir uma geleia de pequi de forma orgânica, alguma, se juntam em cooperativas e começa uma inclusão social para, de repente, alguma comunidade ali que está carecendo de emprego. Será que isso não é um emprego verde? Ou é só o que a gente ouve na mídia? são as grandes indústrias produzindo a energia eólica através da fabricação dos cataventos, painéis solares, enfim. Onde estão esses empregos verdes? Será que aqui em Santa Catarina quantos e quantos milhares já existem e nós não estamos reconhecendo? E a gente volta para a questão do conceitual e prática. A gente escuta falar em emprego verde, economia circular, o exemplo da geleia de pequi é um... A gente está falando assim, a comunidade toda se apropriou de um determinado bem e a comunidade toda ganha. A gente tem grandes exemplos no Brasil de unidades de conservação onde a comunidade toda vive da renda gerada pela unidade de conservação. Quando a gente fala de emprego verde, eu estou falando sim da família que produz o pequi, eu estou falando sim aqui do nosso interior, do pessoal da colônia, que tem a questão do orgânico, dos produtos coloniais, da hospedagem nas casas. A gente, inclusive, ganhou prêmio aqui em Santa Catarina. O Birdwatching. O Birdwatching. Aí os números, me desculpe, senhor. Por exemplo, eu estou falando do Parque Nacional de Iguaçu que é referência em visitação, certo? O último número publicado, em 2018, o parque faturou 6,4 milhões com visitação. Em março de 2002, foi concluído agora o processo de inovação e de concessão da unidade. O primeiro colocado ofertou o TORG de 375 milhões com previsão de investimentos nos próximos 30 anos de mais 13,6 milhões. Então, isso, a gente vai do emprego verde desde a geleia de Pequi até como pode-se usar sim. Como é que eu posso usar? A gente tem hoje no Estado boas práticas de criação de reservas particulares de patrimônio natural, as RPPNs, que o pessoal trabalha com educação ambiental, trabalha com visitação e gera renda. A gente tem o birdwatching, que é a observação de aves. A gente tem no Brasil hoje 40 mil observadores de aves. Nos Estados Unidos, essa atividade gera 40 bilhões por ano. E a gente tem 70% do Estado com Mata Atlântica. Ah, é? Não, é sonho de consumo? Sim, é sonho de consumo, mas se eu não começar a pensar nessa transformação agora, eu vou continuar brigando com o Código Florestal versus Mata Atlântica, como é que a gente vai gerenciar e a gente vai trabalhar. A gente ouviu hoje várias vezes a insegurança jurídica. Então, como é que eu posso burlar isso? Eu fico brincando, eu não sou da jurídica, mas eu amo de paixão trabalhar política pública porque você descobre a vírgula na lei. E por que colocaram aquela vírgula na lei? Então, eu posso continuar discutindo a vírgula na lei ou eu posso buscar formas de trabalhar o que a lei me permite ou não fazer. Vai, Guilherme, o que eu fico falando. E aí, por diante, nesses empregos verdes, nós temos tantos exemplos que poderíamos dar aqui até proximidade, secretária Letícia, aqui de Antônio Carlos, produtores rurais que produzem hortaliças de forma orgânica, de forma sustentável, que preservam a sua propriedade, trazem para vender no comércio aqui, entregam na escola através de um programa de agricultura familiar, para as creches, escolas públicas. Então, isso que a gente tem que olhar como os empregos verdes, como um sistema de economia verde que a gente precisa fomentar cada vez mais políticas públicas para inserir mais pessoas nisso. E a gente traz aqui um pouquinho desses pontos que nos chamam a atenção para situar onde a gente está hoje e por que surge esse conceito. essa situação atual do planeta com todas essas identidades de esgotamento de reservas de água potável, aumento da poluição hídrica, alta produção de resíduos. Quando a gente começa a falar isso, todo mundo se identifica ou identifica um ponto de onde já viu isso, como está o planeta hoje, como está a nossa cidade, como está a nossa comunidade, o nosso bairro, enfim, desmatamentos, erosão, extinção de espécies da flora e fauna. Aqui, acho que tinha mais algum depois, mas tudo isso por quê, não é, Mônica? É uma preocupação enorme do modelo, esse modelo de desenvolvimento econômico que a gente precisa embutir essa variável que não é só ambiental quando a gente fala em economia verde, e sim ela ultrapassa isso e adota também hoje o social é por causa de que em 2050 nós seremos aí uma projeção de 9,5 bilhões de habitantes nesse planeta, que vai consumir plástico, que vai consumir combustível fóssil, que vai consumir suprimento de madeira, que vai precisar plantar. A China está investindo pesadíssimo na África para uma nova fronteira agrícola. Em cerca de 20 anos, a nossa balança comercial que a sustentava na produção de grãos vai sofrer um ataque forte frente à concorrência do que vai surgir na mesma faixa ali da África, com o que está sendo feito lá do investimento de uma fronteira agrícola. então, por quê? Para suprir toda essa galera aí. Acho que tem mais um que não trata disso, porque daí eu vou fazer a minha parte catastrófica aqui também, então tem mais um, e aí depois a gente vai para discutir isso. Quiser comentar, Guilherme? São dados que são realmente preocupantes, porque a gente vê um bilhão e cem milhões de pessoas vivem com menos de um dólar por dia. Gisele, Cris, André, as colegas aí da secretaria, conseguem se imaginar vivendo com menos de um dólar por dia? A gente não tem noção do que é isso. Posso continuar a parte catastrófica? Agora eu quero terminar ali assim. Deixa eu só complementar a questão de um dólar, a gente pensa assim, é um dólar, a gente consome em média 200 litros de água por dia, certo? Estou pensando banho, comida, na África, o pessoal trabalha com, vive com 4 litros de água por dia. Então, e aí, como eu falei assim, eu trabalho com educação ambiental, então a gente tem muitas informações de ser catastrófico mesmo, porque a gente fica com uma coisa chamada inteligência emocional, a gente volta para cá, porque assim, eu consigo mudar o hábito de alguém, a cabeça recebe a informação, o coração pensa e a mão executa. Se eu não conseguir fazer esses três, eu não consigo mudar. Então, quando a gente fala catastrófico, e a gente volta com o exemplo nosso, vamos trazer para o quintal de casa, certo? Santa Catarina, agora a semana saiu os resultados do censo, né? Santa Catarina está com 7,6 milhões de moradores, cresceu 21,8% mais que a média nacional, é o segundo estado com o maior crescimento absoluto. Florianópolis recebe 35 pessoas dia para morar aqui. Essas pessoas vão precisar de água, teoricamente, de qualidade, vão precisar de saneamento, vão precisar de moradia, vão precisar de hospital, vão precisar de escola, vão precisar de infraestrutura de locomoção. Isso tudo é economia verde. Porque ou eu posso deixar destruir, pronto, e fazer de qualquer jeito, ou eu posso já começar a fazer de forma diferente e ser sustentável. Então, a gente tem que sair do conceito de economia verde na questão de como é que eu uso o recurso. Não é só o uso do recurso. É como é que eu vou ter qualidade do ambiente pensando ambiental, econômico e social. E aí, um dado importante é que até 2050, 200 milhões de refugiados climáticos por seca, perda de produtividade, culturas, desastres ambientais, isso é um fato, é o que está acontecendo no mundo. Ah, mas isso está muito distante. Não está, isso acontece aqui no nosso estado. Ano após ano, nós temos aí, com os eventos climáticos extremos, perdas de produtividade no oeste, com secas severas, que podem cada vez mais se agravar. temos aí processo de erosão na costa, que vai mudando a dinâmica. Nós já tivemos aqui, caso em Florianópolis, Morro das Pedras, totalmente modificado. Então, lá, Palhoça, Guarda do Embaú, não é, presidente? Quanto isso tem afetado aquelas comunidades ao longo dos anos? Não sabemos se, efetivamente, se é um problema climático ou não, mas o fato que está acontecendo mais repetidamente, então, são preocupações que nos trazem. E aqui, tudo por causa do quê, não é, Mônica? Dos serviços ambientais. Toda essa problemática que nós apresentamos aqui, desses dados, ela acaba afetando direto isso, os serviços ambientais, que são aqueles que dependem de uma infinidade de espécies, é aquilo que a natureza nos provém para dar o modo de produção para as empresas, para fomentar o produto, a madeira, o oxigênio, a água. Só para terem uma ideia da questão dos serviços ecossistêmicos, a gente fica pensando o plástico que o Guilherme citou antes, o plástico no mar. não é só a questão do chocar quando eu vejo uma tartaruga morta com X quilos de plástico, uma ave marinha morta com X quase um quilo, um quilo e meio de plástico no estômago, não. A gente já comeu de plástico via peixe, estudos comprovam isso. A gente tem hoje espécies de peixe que estão mudando o ciclo reprodutivo por conta do anticoncepcional que a gente joga no vaso sanitário. Então, a gente tem hoje superbactérias por conta dos medicamentos que eu jogo no vaso sanitário. e que vão para o esgoto, que vão para o rio, que vão para o mar e eu estou bebendo essa água e eu estou convivendo com esse ambiente. Então, a gente está nesse círculo, não tem como fugir disso. aqui os serviços ambientais, então, todos que a gente consegue delimitar. As joaninhas se cooperando. A avaliação ecossistêmica do milênio que a gente traz, a gente dá risada, mas aquelas joaninhas ali é um caso emblemático. A Mônica foi uma criança, apertou ela e a outra estava ajudando ela a andar. Então, a avaliação ecossistêmica do milênio é um estudo importantíssimo que a gente fez questão de trazer aqui, já muito antigo, mas é onde foi identificado todos esses serviços, as 24 unidades de serviços ambientais existentes e eu acho que esse dado é o mais relevante que 60% desses serviços estão em estágio acelerado de degradação. Então, por que falar de economia verde e uma agenda ambiental? Porque nós temos essa situação já instaurada, dessa perda acelerada cada vez mais desses serviços de provimento da natureza e que nós corremos o risco nas futuras décadas de ter isso cada vez com um grau de aceleração muito maior, não é, Mônica? E hoje você já tem uma boa parte da população já com interesse especial em serviços que ocorram de forma ecologicamente e ambientalmente correta. Então, você já tem uma grande parte da população que já busca. E aí a gente já volta para cá, assim, vamos acertar ecologicamente correto, economicamente geral, socialmente justo e culturalmente aceito, certo? O que eu estou falando é o culturalmente aceito. Então, a gente já tem uma parcela da população que prefere comprar orgânico. Eu tenho uma parcela da população hoje que já prioriza a questão de energia renovável em residência, em empresas. Então, a gente brinca que nenhum empreendedor ou a maior parte deles não está muito preocupado com a energia limpa e sim com o mercado. Então, o mercado pede energia limpa, então, ele começa a buscar alternativas para a energia limpa. O mercado pede determinado tipo de alimento, o mercado de gestão de resíduos, o pessoal do IMEA, não sei se tem alguém do Penso Logo Destino, mas da logística reversa, sabe disso. É o mercado que manda. O que está pagando mais é o que o cara vai coletar mais para poder vender. Mas, tudo bem, ok? E é assim que funciona. Mas, como é que a gente se insere nessa questão da economia para o viés que nos interessa, que tem que ser socialmente justo, econômicamente viável e ecologicamente correto? Então, a economia hoje verde, na verdade, é um conceito do desenvolvimento econômico sustentável, assim como os ODSs antes eram os objetivos de desenvolvimento milênios, sempre houveram instrumentos, sempre houveram conceitos. Eu só tenho que, de uma vez por todas, fazer isso acontecer na prática. Justamente essa questão do desenvolvimento sustentável que a gente falava, não é, Mônica? Sobre sustentabilidade. Como escova de dente, cada um tem a sua. Então, cada um tem o seu modelo de ser sustentável, de desenvolver sustentavelmente, aplicando um pouco mais para o ecológico, um pouco mais para o econômico, embora seja um tripé da sustentabilidade, mas a gente sabe que esse tripé, às vezes, pode estar um pouquinho para um lado ou para o outro. E é interessante que uma vez nós visitamos uma empresa na Alemanha e perguntando para o dono da empresa que mostrava todo o sistema e o produto desenvolvido, voltado para a sustentabilidade, e, no fundo, a confissão do alemão foi a seguinte. Nós estamos fazendo isso com um olhar ambiental, mas muito mais porque nós precisamos reduzir o custo de produção de 100 dólares do que a gente produz, ou seja, a matéria, o nosso produto que custa 100 dólares hoje para produzir, nós precisamos, daqui a 10 anos, reduzir o preço desse custo, reduzir essa margem de gasto para que ele tenha mais competitividade. Então, como é que nós vamos fazer? Investir em energia renovável para não ter que pagar a energia do carvão, como eles pagavam, enfim, novas tecnologias para reduzir insumos, reciclagem, para reduzir o valor do produto dele para ter competitividade. Então, o ambiental é muito lindo? É, mas, no fundo, ninguém vive só do ambiental, nós precisamos do econômico. E aí entra essa pauta, essa agenda da economia verde que a gente trouxe aqui, alguns pontos do que nós imaginamos plausível e do que a gente precisa trabalhar, desenvolver, elaborar políticas relativo a todas essas ações aqui, que nós detalhamos, Mônica. Essa é a parte mais teórica, daqui a pouco eu quero começar a inventar algumas coisas na prática para nós enquanto agentes de transformação, porque a gente sempre coloca assim, quem está em uma palestra, a ideia é que vocês consigam pegar pelo menos um pouco do que a gente está falando aqui e ser um agente transformador a hora que sair daqui para fora, sabe? Então, acho que essa parte da teoria, a gente até conversou assim, a teoria é fácil, qualquer um entra na internet e busca. A ideia aqui é começar a levantar alguns questionamentos e como é que a gente pode atuar frente a essa questão de economia verde. É, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, nós temos uma pauta da logística reversa de produtos que é essencial para a economia verde, ou seja, eu estou inserindo a parte da reciclagem, da reutilização desse produto, inserindo ele dentro de um outro mecanismo, destinando ele corretamente para não ir para aterros, enfim, isso é um assunto de economia verde mesmo que hoje está sendo desenvolvido com muita ênfase no Brasil. A parte de controle de emissões de gases poluentes causadores de efeito estufa, a necessidade das empresas cada vez mais conhecerem qual é a sua pegada de carbono, qual é o seu inventário de emissões de gases, aonde pode mitigar, aonde pode reduzir a inovação dentro dos processos produtivos para que isso possa causar uma redução, é porque isso vai virar, isso já vai virar, não, desculpa, já é uma moeda, com a regulamentação do mercado de carbono que já tivemos o ano passado um passo e acredito que esse ano isso cada vez avance mais nos mercados, tanto no voluntário quanto no regulado, nós vamos ter uma nova dinâmica das empresas, opa, uma corrida, vamos lá, vamos vender os créditos, eu preciso comprar? Eu vou só dar outro exemplo na questão do crédito de carbono, porque assim, parece muito teórico, o estado do Pará hoje, o estado investiu nisso, eu não posso derrubar, eu não posso derrubar floresta, ok, então, de alguma forma eu vou fazer isso virar dinheiro, o estado do Pará hoje recebe muito dinheiro internacional pela floresta em pé por crédito de carbono, então assim, parabéns o estado do Pará, se eu não posso desmatar, então o que eu faço? Então eu vou começar a ganhar dinheiro com isso e tem um estudo que até já brinquei, a gente teve na Premave que eles estavam discutindo a questão do crédito de carbono, que o mangue, ele produz por metro quadrado, ele é muito mais produtivo em termos de mercado de carbono que a floresta em pé, assim, pronto gente, se nós temos uma briga com licenciamento que não pode mexer em mangue, alguém tem que pensar nisso e está no terreno de casa, eu estou falando assim, tem coisas que estão no terreno de casa e que a gente não está pensando, e que nem o que eu falei assim, essa tendência não é mais uma tendência, já é prático, quem está chegando primeiro está fazendo e você tem cada vez mais empresas se certificando nisso e que bom que faça, que bom que faça isso. E nós precisamos se atentar mais para isso, Mônica, porque isso impacta no nosso produto, é a pegada de carbono da carne suína que sai do Brasil, quanto se produz de CO2, de metano para produzir um quilo de suíno aqui em Santa Catarina? Daqui a pouco nós vamos ser taxados, vamos ser barrados em algum mercado, quanto se produz de CO2 em um quilo de ave, de frango aqui em Santa Catarina? Quanto se produz em termos de gases de efeito estufa para o tecido que sai aqui do estado, para o aço, enfim, para todos os produtos que nós temos aqui, a base da indústria, qual é a pegada dela? Não atribuindo só a geração para o setor industrial, mas sim porque esse setor é o que vai acabar sendo barrado, taxado em alguns mercados. E aí outras ações, como a questão da eficiência energética e energias alternativas, não tenha dúvida, não adianta a gente falar em energia alternativa num parque de energia, um parque eólico, solar, enfim, se a gente não se preocupar em gastar menos energia no processo produtivo. Então, a gente precisa também trabalhar a questão de eficiência energética com programas, com novas tecnologias, a inovação dentro disso. Boas práticas sustentáveis também, isso é o que está na ponta do lápis hoje. E, acho que aqui já terminando a nossa fala, caminhando para o final, eu trago também, junto com a Mônica, um ponto que todo mundo está ouvindo também falar hoje, que eu acho que abraça toda essa questão da economia verde, que é a pauta ECG, ambiental, social e a governança. Poxa, eu tenho ouvido falar isso, está no noticiário, está em publicações, ESG, ESG, eu tenho que ser ESG, mas o que é isso? Como é que eu faço? Onde que eu vou buscar? Como é que a minha empresa pode ser ESG? Quem é que vai me cobrar isso? E a prática recomendada 20 e 23 da BNT é um exemplo que veio em 2022, no final de 2022. É uma iniciativa de uma norma que logo a gente deve ver ela se transformar, talvez, numa norma própria da BNT. Ela só hoje é uma prática recomendada, mas se sinaliza como uma possível certificação ESG que deve vir, isso está em conversas e diálogos dentro da BNT para afirmar essa norma, mas ela já se torna superimportante pelo tratamento que ela traz para a tua empresa, para o teu negócio, para você que é consultor, dizer assim, como é que eu vou aplicar isso lá e vender esse serviço para realmente transformar aquela empresa lá no interior do Estado, lá em uma empresa de economia verde, socialmente justa, ambientalmente correta, economicamente viável. E eu... Pode falar, Maricor. E só entra um novo item aqui, que é a governança, que depois a gente vai abrir um pouquinho. Então, assim, eu tenho o social, a metal e surge a questão da governança. Então, só para a gente ficar claro que daí surge um outro aspecto que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E aqui, só para exemplificar, dentro do eixo da temática ambiental, são três eixos, então, o ambiental, o social e a governança, eu só trouxe aqui o eixo ambiental para a gente ter ideia do que a gente falou antes da economia verde, aqueles pontos, aonde que eu identifico isso? Olha lá, eixo ambiental, eu tenho que trabalhar com mudanças climáticas, com mitigação das emissões, aquilo que falávamos agora, os inventários, a pegada de carbono da minha empresa, do meu produto, a adaptação às mudanças climáticas, como eu, empresa, vou me adaptar numa região que possa vir a sofrer cada vez mais com crise hídrica e faltar água e não ter água para instalar uma lavanderia de uniforme da base das empresas, não tenho água. como é que eu vou instalar lá uma empresa que vai lavar o uniforme da agroindústria? E aí, é só para falar assim, as previsões, gente, e o pessoal dos recursos hídricos da Semarca com a gente aqui, a gente teve um evento agora em Camboriú e aí estava o pessoal da agência, a reguladora lá, e já tem um prazo para dizer assim, em X anos vai encerrar o estoque do recurso hídrico para a bacia do Camboriú. e antes disso, eventualmente, a gente vai ter que começar a pagar pelo uso da água, porque hoje eu pago pelo serviço de chegar na minha casa. A gente vai, daqui a pouco, pagar pelo recurso porque ele não tem mais questão de infinito. Não, assim, o pessoal já tem uma estimativa de que há dois anos, teoricamente, já vamos ter um problema na bacia do Rio Camboriú com a questão de distribuição de água para toda a região de Balneário Camboriú, que se faltar água não tem problema nenhum. A gente está falando de uma cidade pequena, que não tem uma demanda muito grande, ok, show de bola. Desculpa, Guilherme, bora. É isso aí, é trabalhar com recursos hídricos, com o uso da água, eficiência na gestão das atividades empresariais, a biodiversidade, serviços ecossistêmicos, conservação, uso, uso sustentável de solo, principalmente voltado à parte da agricultura, a economia circular, gestão de resíduos, aquilo que falávamos agora, hoje a empresa tem que se preocupar ao máximo com isso, diminuir o gasto com o resíduo, com a matéria-prima que ela usa para gerar menos, para enterrar menos, para poder reciclar ao máximo. Nós temos um exemplo claro aí da agroindústria, que tem sido criado em inúmeras empresas aí no Oeste de compostagem de matéria orgânica por causa dos resíduos da agroindústria, da planta, das agroindústrias, que não, por força internacional, não podem mais enterrar esse resíduo e destinar para aterro. Então, se cria uma economia verde porque alguém tem que implantar uma unidade de tratamento de resíduos com compostagem para reciclar a comida do refeitório daquela indústria, o resíduo daquele animal da produção. Essa é a preocupação, ou seja... E só aproveitando esse teu exemplo, Guilherme, você tem hoje shoppings que são referência porque já são lixo zero e que reaproveitam e que, de repente, tem uma horta ou um jardim no último andar do shopping, na cobertura, dos orgânicos que vêm da praça de alimentação do shopping. Então, já existe um percentual da população que faz questão de ter esse tipo de serviço. como tem pessoal que, assim, eu só vou se tiver um lugar para o meu pet. Tem pessoas que dizem que eu só vou se eu entender que esse ambiente é ambientalmente correto. Então, já existe um mercado. Então, a gente só tem que começar a pensar em como é que eu me estruturo para entrar nesse mercado. E isso é importante, não é, Mônica? Porque a gente precisa conhecer cada vez mais o que a gente faz de bom aqui em Santa Catarina. Porque, às vezes, a gente só critica. Dizem que aqui é difícil, meio ambiente. Poxa, mas tem tanto... Ah, mas é só São Paulo, Rio de Janeiro que tem coisa legal. Não, aqui tem muito exemplo. E a gente precisa cada vez mais difundir essas práticas, essas boas práticas, esses exemplos de economia circular, de economia verde, que são feitos e são gerados aqui no Estado. E aí vamos para a questão do desafio. E o desafio é contigo, Mônica. O desafio é comigo. Mas eu só queria, ontem, pela manhã, eu tive a oportunidade de participar de um evento de educação ambiental aqui mesmo, na Lesk. E aí, assim, ainda veio... Era, de alguma forma, tinha um viés sobre a economia verde na palestra que eu assisti. E era uma pessoa da iniciativa privada de construção civil e de alto padrão, certo? Aí, ele, assim, e falando em economia verde, ele disse, hoje, se eu tiver que escolher um terreno para começar a construir um prédio de alto padrão em Florianópolis, eu vou procurar um lugar que tenha uma área verde. E por quê? Porque as pessoas que vão comprar o meu imóvel de alto padrão, elas querem silêncio. Elas querem privacidade. Elas não querem abrir a janela e dar de cara com outro prédio. Elas querem saber que não vão construir um outro prédio ali que não vai ter nada de barulho. Então, eu vou ter silêncio, eu vou ter qualidade de vida, porque uma coisa é a casa que eu vou construir, uma coisa é o lar. E aí, no lar, essas pessoas querem qualidade. E a qualidade, elas não vão achar numa área muito condensada. Então, o que nós estamos falando assim, economia verde, a gente tem que pensar que é desde da geleia de Pequim, que, particularmente, não tem nada contra a Doro, em Padangoiânia, mas Pequim não rola. Então, desde a geleia de Pequim até o birdwatching, até a humanidade de conservação, até uma RPPN, até essa questão de construção civil. Então, é que o Guilherme falou assim, tudo é o mercado. Então, eu, gestora, e eu fico feliz que tem pessoal do município, eu fico feliz que se conversou aqui sobre a questão dos entes federativos conversarem, aí vem o meu desafio. Mas eu queria só, aproveitando que eu tenho vários juristas aqui, que a questão, quando fala de economia verde, a gente trata muito a questão de valorar. Quanto que é? Eu não tenho como dizer quanto que é. é um bem comum. Então, eu não posso dizer quanto que vale o amor que eu tenho pelo meu filho. Então, eu não posso dizer quanto que vale eu deixar matar uma espécie e quanto que vale eu deixar conservar alguma coisa. Não estou errada, certo? Juristas. Os clausídicos da vida que a gente fica brincando. Biólogo, adoro jurista. Então, é difícil valorar. E quando se pensa em economia verde, todo mundo pensa em, mas então, quanto custa essa floresta em pé? Tanto que, assim, eu já vi vários programas para entender como é que faz o cálculo do carbono. Porque é difícil você mensurar isso. Então, o que a gente tem que tentar é descobrir, é valorar de um outro aspecto, não o recurso. O recurso, por mais que eu tente colocar valor, eu não estou sendo justa. Eu vou dizer que tem valor para se eu perder água que eu bebo hoje da qualidade que eu tenho? Sabe? Eu vou dizer que tem valor para você viver com quatro litros de água a dia? Então, é difícil isso. Aí, pronto, acabou, eu vou agora para os desafios. Como eu coloquei ali, assim, eu acho que o que me cabe hoje é falar aqui como gestora de política pública. E falar para o público, falar principalmente para quem está com o município, em todos os fóruns de discussão que a gente participa, isso com certeza o professor Guilherme, com meus colegas de Ima, com meus colegas de Semai, tem a questão, hoje foi citada aqui, acho que umas três vezes, insegurança jurídica. Então, o que acontece? Aí, o último número que eu anotei hoje de manhã, por exemplo, o Luiz Carlos, que deu a primeira fala da manhã sobre a questão de cidades sustentáveis, ele disse, se você colocar no Google relatório cidades, aparecem 55,5 milhões de dados. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Informação a gente tem, tem, dado a gente tem, tem, e tem de qualidade. E aí entra Santa Catarina, assim, para vocês terem uma ideia, a gente está recepcionando agora a partir de agosto, o estado de Santa Catarina está recepcionando junto com o Paraná de Santa Catarina, o primeiro projeto piloto do planejamento espacial marinho no Brasil. Por que que veio para a região sul? Não é porque a gente tem o olho mais bonito, é porque Santa Catarina, principalmente, Rio Grande do Sul, a base de informações é muito grande, das universidades. Então, informação a gente tem, dado a gente tem sim, tem de qualidade, tem muito. Primeiro problema, como é que eu faço esse dado virar informação para que possa ser usado em política pública? Certo? A gente fica brincando, eu trabalhei muito tempo com conservação de aves, e a gente brincava assim, eu não preciso ter um pós-doc que estuda a terceira pena do rabo do passarinho se isso não virar informação para proteção da espécie. Então, e aí a gente estava no evento que era de academia em Balneário Camboriú, e isso veio da academia também, assim, informação a gente tem sim, nem sempre elas são consensuais, nem entre os gestores, nem entre a academia. Então, primeiro, como é que eu pego esse dado e transformo em informação? Como é que a gente consegue conversar para que isso vire uma informação para a política pública? Primeiro, como é que eu faço as políticas públicas, as instituições, e os instrumentos se conversarem? Para quem está no município aqui, como é que eu faço o plano diretor conversar com o projeto Orla aqui na costa, que vai conversar com o plano de metrópole, que vai conversar com o plano de bacia, que vai conversar, a gente pode citar mais diversos instrumentos? Como é que eu faço todo mundo se conversar para a gente não chegar em uma sala e dizer não, mas eu não acho isso, gente, não tem que achar nada. É que nem o doutor Claudio falou assim, eu, município, eu, estado, não tem que achar nada. Está na lei, eu tenho que fazer. Então, como é que a gente conversa para que isso aconteça? Ponto único e de consenso, isso sim. A gente tem que ter um sistema de informações estaduais, a gente tem que ter alguém que tenha essa informação para buscar. Isso tem que ser transparente, a sociedade tem que ter acesso. como o Guilherme falou assim, onde é que eu acho emprego verde de Santa Catarina? Onde é que eu acho quem trabalha com produção de alguma coisa? Isso tem que estar disponível para todo mundo. Então, sistema de informações, comunicação e transparência. Quando a gente tem, muitas vezes, a população não entendendo um determinado instrumento, uma determinada ação do estado, do município, a informação talvez não chegou de forma como deveria nela. Então, isso a gente também tem que aprimorar. Por favor. Acho que era só para lembrar que, inclusive, lá na secretaria está se passando pelo tempo de elaboração do PPA e, na elaboração da visão da secretaria, constrou a questão de que a secretaria seja um organismo transversal entre todas as outras órgãos do governo para justamente ter essa base de informações, essa informação ambiental que vá servir de parâmetro para a política pública dos outros organismos, seja na área da saúde, da infraestrutura, da educação, enfim, ou seja, embutir a questão ambiental dentro de toda a política pública de desenvolvimento do estado justamente para ter essa visão de uma economia mais verde, com mais sustentabilidade, com preocupação. Isso, e desmistificar a questão de que o meio ambiente trava. Não, o meio ambiente não trava. A gente só tem que saber usar. Eu tenho limitação legal, sim, é claro que vou ter limitação legal, mas eu tenho que saber usar isso para o que eu preciso. E, então, comunicação entre atores e, por fim, a questão de você poder mensurar com indicadores. Indicadores a gente tem, tem os ODS, que eu falei que antes eram os ODM, então, já existem instrumentos. Só que eu acho que antes disso sair o desafio para todos nós aqui, para a gente, enquanto a gente, transformação, cobrar isso, do poder público, cobrar isso, isso pode ser feito, tem que ser feito. E aí, o último, eu estou brincando, enquanto a gente, transformação, que a gente fica brincando quando a gente vê várias cidades agora inundadas, em qualquer chuva que inunda, agora isso já está chegando em Foripa também. E aí, por que será que inunda? Qual é o meu papel nisso? sabe? Então, eu tenho sim a questão de planejamento de cidades, que de repente eu tenho que cobrar do órgão público, isso não está acontecendo, mas eu fico brincando, isso não tem nada a ver com isso, imagina, quem é que nunca jogou um papel de chiclete no chão ou uma bituca de cigarro no chão? Aí eu fico brincando, a gente é responsável sim, porque esse papel que está entupindo o bueiro, porque se todo, quantas pessoas somos aqui, se cada um jogar um papel, a gente tem quanto papel no chão? Então, é só para, não só desafio quando eu falo cada um, a gente tem transformação, para a gente pensar em como é que pode cobrar de quem deve e o que eu posso fazer para melhorar isso. Aqui a última reflexão, para a gente dar o devido valor aos bens ambientais, fazer parte daquilo que nos torna um pouco mais humanos, é realmente valorar isso, embutir dentro da economia, do nosso dia a dia, das nossas políticas públicas, governança, setor empresarial, sociedade civil, enfim. Posso só aproveitar que eu adorei o final da apresentação do Dr. Cláudio, que a sustentabilidade é o desafio, pensando em econômica, social e ambiental. Então, acho que junta as duas assim, pronto, eu acho que é por aí. Fechou? E essa imagem aí é para o Cláudio, que contou a minha idade antes, como um bom manézinho está aí. Obrigado, obrigado, pessoal, a gente fica à disposição. Obrigado. Existem questionamentos se serem feitos? Dúvidas? Esse é o momento. Bom, não havendo questões, nós faremos, neste momento, um intervalo de 15 minutos, dado o andar da hora, vai ter um coffee break aqui embaixo, onde deve ter ocorrido pela manhã também. desçam, alimentem-se, renovem as suas energias e em 15 minutos retornaremos ao auditório. Muito obrigado. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto